1, 2, 3, 4 Declaro que a partir de hoje eu tô sem freio Tô aceitando convite até pra batizado Formatura, casamento, aniversário Se tiver cachaça eu vou, eu vou, eu vou É só me chamar que eu vou Juízo no mundo, volume no talo Coração de gelo, picado de aço É hoje que eu vou dar trabalho Juízo no mundo, volume no talo Coração de gelo, picado de aço É hoje que eu vou dar trabalho E pra cantar comigo a pressão do Brasil Valeu, valeu! Juízo no mundo, Robson Silva É claro que a partir de hoje acaba o sono É claro que a partir de hoje eu resolvo Eu já tomei as rédeas da situação Vem agradecendo que subindo é contramão É claro que a partir de hoje é pisse É claro que a partir de hoje eu tô sem freio Tô aceitando convite até pra batizar Formatura, casamento, aniversário Se tiver cachaça eu vou, eu vou, eu vou É só me chamar que eu vou Juízo no mundo, volume no talo Coração de gelo, picado de aço É hoje que eu vou dar trabalho Juízo no mundo, volume no talo Coração de gelo, picado de aço É hoje que eu vou dar trabalho Juízo no mundo, volume no talo Coração de gelo, picado de aço É hoje que eu vou dar trabalho Juízo no mundo, volume no talo Coração de gelo, picado de aço É hoje que eu vou dar trabalho Fígado de aço, Robson Silva Valeu, Alain Alex!